Bom dia, primeiramente, set up de vlog. Dá pra ver aí? Vai na mão mesmo, ó. Ai, ai. Já começamos um dia ensolarado, sol abundante lá fora e são apenas 7 horas da manhã. Acho que nem 7 horas da manhã ainda. Primeira vez que eu tô fazendo um vlog no YouTube. Eu já tinha um canal há muito tempo. Mas agora eu vou querer movimentar e compartilhar as dores da vida, as coisas que a gente vai aprendendo com outros influenciadores e outras pessoas também. E eu quero passar o máximo de conhecimento que eu puder pra vocês, pra gente evoluir junto. Seria legal a gente dar um app na qualidade de produção, de conteúdo e tudo que tem a ver com audiovisual, color grading, transições, etc. Então eu vou mostrar um pouco do meu dia a dia, o que eu faço quando eu acordo. A primeira coisa que eu fiz hoje foi pegar um cafezinho, que é essencial. Mas agora eu já dou uma sentada aqui no escritório e começo a responder umas mensagens pra gente deixar tudo em dia com os clientes. Falar com o meu secretário também pra ver se tem alguma coisa pendente pra hoje, né? De prioridade. E agora a gente vai começar a dar uma editada em coisas que estão pendentes pra hoje, que eu preciso de soltar hoje. Eu queria saber de vocês, na verdade, o que vocês gostariam de ver nesse canal, né? Se é algo relacionado a audiovisual, você quer ver mais dia a dia, não tem nada a ver com fotografia, só esportes mesmo. Eu nem vou pedir pra você comentar, compartilhar, seguir, porque ó, começando agora, tá de boa, relaxa aí. A hora que você estiver contente com o conteúdo aqui e você ver que você quer seguir esse estilo de vida, você me dá um like, você compartilha, você fala com seus amigos e vamos pra cima. Vou pegar mais um cafezinho, porque aí é justo. Essa é a minha menina, tá ficando preparada. Pode falar que com o filtro ND, tá pior. Vamos ver se fica melhor. Hoje, eu e Mozão vamos pra Santa Cruz. Né Mozão? E a gente tá levando uma 739 com uma 85 1.4 pra fazer algumas fotos quando o sol se pôr. Ainda não temos plano, mas talvez a gente coloque o carro pra jogo, colocar a Mitsubishi em algum cenário bonito e bater umas fotos no pôr do sol e treinar a colorização, que sempre faz bem, né? Eu quero fazer uns takes diferentes com o carro. A gente vai montar um cenário pra fazer tipo um Edgar Wright Sequence, né? Que seria uma sequência com takes, cortes rápidos, com detalhes bem precisos no centro da tela. E eu vou tentar fazer um take que eu já fiz também numa produção pra Range Rover, que é um pouquinho difícil. Mas se a gente acertar na iluminação, a gente consegue fazer esse efeito com muita facilidade. Não demora muito tempo. Inclusive, eu preciso usar um método RTT, que seria o Real Time Tracking. E depois eu tenho que jogar no programa e fazer um Blending Layers pra gente ter o resultado exatamente do jeito que a gente quer. Esse passo de Blending Layers é muito importante porque são a junção desses layers, dessas camadas inteiras, que vão te dar o resultado preciso. E você precisa ser detalhista na hora da edição, né? O que faz a diferença seria justamente o detalhe. É pra gente ter pedido seu irmão pra trazer a bola, mano. Esquecemos. Galera, chegamos em Santa Cruz. Estamos na casa do tio da Ana. A gente tá pretendendo fazer algumas fotos com os coqueiros ali em Aracruz, com o carro. E vamos esperar um pouco a luz descer pra gente conseguir fazer esses takes no carro. Porque a gente precisa de uma luz mais suave, né? Essa luz dura, ela cria muito esbranquiçado no ambiente. E não dá pra extrair a colorização. Eu tô pensando em fazer... Sabe uma sequência que você vê só cenas rápidas? Tipo assim, ó. O cara colocando a chave na ignição, o ponteiro subindo e a roda, tipo, cantando pneu. Obviamente a gente vai fazer isso. Três, dois, um. Pode pegar. Isso. Perfeito. Três, dois, um. Olha aí. Perfeito. Vamos mais um desse? Fechou aí. Aí puxa a marcha pra trás na hora que eu falar já. Três... Me mostra aí o camarão, pô. Tá lá na mesa. O mozão tá amassando o camarão. Eu tô confundindo. Isso daqui é ouro. Achar sua namorada no chão assim, tirando foto. Mozão, você tá tentando tirar foto de quê aí, hein? Deixa eu ver. O fotômetro tá em zero? Zerado. Zeradinho. Quatro. Bora. Pra onde agora? Perfeito. Aí, acabamos de chegar nesse lugar... Sensational. Mo, tá gostando? Sim? Dá pra fazer conteúdo aqui? A luz tá vindo de lá. E a gente tá com algumas sombras aqui da árvore. Eu não tô gostando desse enquadramento aqui, não. Tô gostando, não. Pera aí. Eu acho que pra cá vai ser melhor, porque a luz tá batendo meio lateral. A gente pega um contraste. Faz o seguinte. Mulher mandou sair daí, tem que sair. Esquece. Perfeito. Ajeita a roda agora reto. Park. Você nem aguenta, né, mano? Dois segundos, você já tá tirando foto aí. O que que você quer? O que que você quer? Coloca em f2.2, só pra gente não ter tanto shallow depth of field. Isso. E aí agora você coloca seu obturador até seu fotômetro ficar em zero. O primeiro shot clássico. Tenta pegar um ângulo mais baixo, porque se você não pegar, a 85 vai cropar muito das árvores. E você quer pegar esse contexto também. Retinho, enquadrado, tudo retinho, bonitinho. Sem distorção. Tô com a 85mm. Beleza. E aí, pensando aqui, a gente já faz um mais lateral. Vou usar essas plantas aqui pra criar um desfoque no primeiro plano. Acho que vai ficar legal. E acabou o espaço do cartão de memória. Achou alguma coisa aí? Vamos colocar tipo, Women Car Photography. Vamos fazer esse daí que eu gostei dessa ideia. Vai ser mais cropada. Então, deixa eu ver aqui. Ai, um ângulo legal. Nossa, achei. Fotômetro no zero. Na hora que eu falar, já. Nós vamos fazer duas vezes. Uma eu vou focar em você e a outra eu vou focar no retrovisor. Fechou? 3, 2, 1, ação. Beleza. Podemos ir embora. Acabou o cartão de memória de novo. Ó, não descarregar o cartão de memória. That's a must. Chegando de câmera em todo lugar, Ana Maria. Que isso, ó. Fotógrafa. Toma, luz cinematográfica. Tá igual paparazzo. Como é que é? Aqui dá foto. Sabe o que é que dá, mozão? Uma alta. Ei, ei. Olha o gramadinho. Essa é a ousada. Tirando foto de frente pro sol. Diz ele que tá mostrando o vídeo. Deu dançando. Deixa eu ver. Vamos, mano. Então os cachorros estão querendo ver. Achei, achei, mano. Olha esse lucro. É sério. É legal, gente. É legal, gente. O sol tá muito duro ainda. Esse cenário tá irado. Olha isso. Olha o flare de luz entrando exatamente na lente quando passa aqui. Devagar, devagarzinho. Agora pega o outro, dá pro outro. Agora pega o outro, dá pro outro. Pese a Deus tudo certo. Renderam várias fotos boas. Na verdade eu tava pensando na vinda pra cá que muitos alunos do workshop estão fazendo técnicas incríveis que eu tô vendo no Instagram diariamente. Todo mundo tá postando, me marcando e eu tô vendo, eu tô de olho. Na verdade eu queria fazer um desafio com vocês. Então a partir desse momento eu tô contando os dias. Daqui sete dias eu vou escolher o melhor vídeo. Eu quero que vocês façam um vídeo com as técnicas que vocês aprenderam no workshop do Gabor. Vocês tem sete dias pra realizá-lo. Eu vou escolher o melhor e quem ganhar vai ter uma mentoria privada comigo. Beleza? Então eu te vejo daqui sete dias e eu tô ansioso pra ver todos os resultados de vídeos que vocês vão criar. Tamo junto. Boa bora. Boa bora. Carai, você tem chaleira ambidestra, velho. Chaleira ambidestra. Acho que foi mais forte, meu. Caralho. Então toma. Boa bora. 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 Boa bora.